Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicasong E nesse vídeo a gente vai tentar pegar uma cópia gratuita do jogo Assassin's Creed Unity Que tá grátis aí pessoal, saiu aqui no site tudocelular.com, tá? E lembrando que eu fiz um vídeo contando como ficar sabendo disso aí quando tem jogo de graça Eu vou deixar o link na descrição pra vocês ficarem sabendo, tá? Consigo muitas cópias de jogos de graça Então vamos lá, tá? Eu não vou procurar ler o artigo, senão o vídeo vai ficar muito extenso aqui, tá? Aqui tem um motivo porque a Ubisoft está dando o jogo, tá? Pra resgatar o jogo você pode clicar aqui, então vamos clicar lá Aí eu vou deixar também o link do artigo aqui, caso vocês queiram dar uma lida lá Pra vocês pegarem também aí a chave do jogo Bom, aqui ele vai pedir o login e senha da Ubisoft Eu acho que eu tenho, eu não me lembro se eu tenho Então vamos lá, 17 de abril até 25 de abril Nossa, tá até 25 de abril para você baixar Assassin's Creed no PC gratuitamente Com acesso ilimitado à sua biblioteca de jogos Uplay Tá, vamos ver aqui, garanta sua cópia gratuita Beleza Pessoal, aparece aqui, ó O jogo foi adicionado com sucesso à sua biblioteca, tá? Baixar o Uplay, tá? Vai ter que baixar o cliente pra baixar o jogo, né? Eu acho Tá, seria melhor se desse pra pegar na Steam Pra não precisar baixar isso aqui Olá, meus webes espectadores Só que eu não vou baixar agora Tá? Espero que tenham gostado da dica de hoje A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo